Vamos falar de Piuí, uma notícia boa. A aluna Isadora Beraldo, do Colégio Losango, aqui de Piuí, conquistou duas medalhas de ouro durante o Geng. Jogos Escolares de Minas Gerais, realizado em Governador Valadares. A final do Karatê ocorreu nesse último final de semana. De acordo com o professor Hernani Melo, 11 estudantes de Piuí estiveram no tatame, defendendo cinco escolas piuienses. Escola Estadual João Menezes, Professor Horta, Colégio Presbiteriano, Instituto Perfil e Colégio Losango. O resultado de Piuí foi o seguinte. Duas medalhas de ouro para Isadora Beraldo, do Colégio Losango, nas categorias Comitê e Catar. Maria Júlia e Lucas Melo, do Instituto Perfil, e Maria Beatriz, do Colégio Losango, também Lucas Landim. Do Colégio Presbiteriano, ganharam medalhas de prata, nas categorias Comitê e Catar. Os alunos Renato Vargas e Enzo Freitas, da Escola Professor Horta, ganharam medalhas de bronze, nas categorias Comitê. Ao final do evento, o Colégio Losango recebeu o troféu de primeiro lugar geral na categoria feminino, módulo 2. Parabéns aí a todos os atletas.